Oi pessoal, boa tarde a todos. Fabiana Câmara do Orquidário Dona Vanda. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui da loja do Orquidário Dona Vanda, o que a gente está fazendo. Estou muito ansiosa, não vejo a hora dessa loja ficar pronta para a gente inaugurar, fazer uma festinha, chamar todo mundo para vir aqui e para deixar essa loja linda, né pessoal? Aqui na frente já colocamos o portão, agora está tudo fechadinho, protegido. Aqui na entrada vai dar para colocar alguns carros aqui, então a gente colocou esse calçamento, bati uma água aqui, estava muito empoeirado. Pessoal, aqui é uma área rural, quem já veio aqui, conhece aqui a nossa localidade, aqui é onde eu sempre faço aquelas fotos do pôr do sol, olha que lindo o céu agora no final da tarde, é muito lindo aqui. Um silêncio, um barulho de passarinho, é claro, área rural, e vez em quando passa um trator, passa uma moto, passa um carro barulhento, mas é normal. Pessoal, quero aproveitar esse vídeo, falar um pouquinho aí para vocês sobre as vandas gigantes que agora a gente está tendo aqui no Orquidário. Pessoal, bastante gente fazendo pergunta, bastante gente querendo uma vanda gigante, olha só esse paredão, quem não gostaria de ter uma vanda desse tamanho aí no cantinho de vocês, né? Então, eu tive a ideia, agora nesse final da tarde a estufa já está um pouco escura, então aqui está caindo a tarde, aqui é por volta de cinco horas agora, então eu bati uma água, ficou bem fresquinho aqui, olha, aí eu tive a ideia de colocar elas penduradas nesse paredão aqui, lá na madeira, aqui à frente da loja, a entrada principal, e eu coloquei elas aqui, e eu vou falar um pouquinho delas aqui para vocês. Pessoal, então falando sobre essas vandas gigantes que agora a gente tem para venda no Orquidário Dona Vanda, como eu postei esses dias aí no vídeo, elas não ficam aqui à pronta entrega. Eu tenho essa daqui, que está com duas hastes, essa está para venda, ela tem 1,80m, olha o tamanho das raízes, essa está à venda, a cor dela eu sei, porque ela já floresceu aqui comigo, e agora é a segunda floração, ela está com duas hastes, essa é rosa pink, olha lá o tamanho da haste, ela é mais escura do que essa, bem rosa pink mesmo, ela não tem essas mesclinhas, essa rendinha branca, ela é bem rosa pink, é linda, olha o tamanho do vegetal. Então pessoal, o que a gente faz? Essas plantas grandes, vandas gigante, é do produtor de Holanda, a gente tem essas plantas disponíveis para venda, e daí o que eu faço? A pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp de vendas, Ah, eu quero comprar uma vanda grande, aí eu peço as fotos para eles, e eu envio para o cliente, e o cliente escolhe. Escolhendo a planta, aí a gente acerta tudo pelo WhatsApp de vendas, tá? Essas plantas gigante, pessoal, eu não envio, é somente para vir retirar aqui na estufa, ou na minha casa, tá? Mas daí tudo é combinado, com antecedência, quando a pessoa tem o interesse em adquirir uma planta dessa, aí eu entro em contato, porque elas ficam lá em Holambra, lá nas estufas do produtor de Holambra, aonde eu pego essas de grande porte, Florida. Então eles enviam a foto para mim do que eles têm disponível, eu envio para o cliente, o cliente já escolhendo qual ele quer, eu peço a reserva dessa planta, e quando eu vou para lá buscar as plantas floridas, eu trago ela, tá? Porque como elas são muito grandes, eu tenho que encaixar ela para vir tudo certinho no meu carro. Então, como elas são muitas, elas têm em torno de 1,80m, 2m, essa minha tem 2,20m, essa daqui tem 1,80m, então eu tenho que encaixar ela junto com as outras plantas que eu trago, né? Porque eu não tenho uma transportadora, um carro particular só para fazer o transporte dessas plantas, então é quando eu vou para lá buscar as plantas que eu vendo, aí quando eu tenho alguma dessas grandes vendida, eu trago junto, tá? Mas tudo isso é combinado pelo ato de vendas, somente pelo ato de vendas. Bastante gente, pessoal, pergunta aqui no canal, pergunta na página do Facebook, quanto é essa, quanto é essa, quanto é o frete? Pessoal, não tem como passar preço, não tem como calcular frete, é, em redes sociais, Facebook não é para ficar calculando frete, Facebook não é para a gente ficar passando preço, tá? Quando a pessoa tem o interesse em adquirir uma planta dessa, vocês têm que entrar em contato pelo nosso WhatsApp de vendas. Eu vou deixar aqui no rodapé de novo, mas é o 15, é o 99605-6669. Através desse WhatsApp é que a gente conversa, passa valores, envia as opções de cores que a gente tem disponível de todas as plantas, explica as formas de pagamento, como é o envio, tudo certinho, mas é através do WhatsApp de vendas, tá, pessoal? Bastante gente insiste em querer saber valor, em querer saber frete, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo canal do YouTube aqui, a pessoa deixa a pergunta, ai, passa o frete, pessoal, não tem como calcular frete, a não ser pelo WhatsApp de vendas, tá? O atendimento é individual, é de cada um. Algumas pessoas também falam que a gente demora para atender, é claro, pessoal. A Fabiana Câmara, a Dona Wanda é uma só. Então, eu atendo individual cada um, tá? O atendimento individual, pessoal, significa que a gente manda o catálogo para vocês, pelo WhatsApp, para vocês escolherem, tirar as dúvidas, né, sobre o tamanho da planta, que consta no catálogo, a forma de pagamento, a forma de envio, a gente explica tudo, mas através do WhatsApp de vendas, tá ok? Então, essas plantas, a gente tem disponível, é só entrar em contato com a gente, que a gente passa todas as informações, somente para retirar, a gente não envia, não tem como enviar uma planta desse tamanho, pela transportadora. É muito grande, judia muito da planta, olha o tanto de raiz que a planta tem, quebra tudo, pessoal. Olha essa daqui, essa tem mais raiz do que vegetal. Essa também é da minha coleção, essa aqui já tem um tempo que eu tenho ela, eu até postei um tempo atrás, ela não fez, ela tem 15 plantas, a volta toda dela tem 15 plantas. E essas plantas gigantes, quando elas vêm sem haste, sem flor, a gente não sabe a cor, tá? Então, bastante gente pergunta, mas que cor que você tem? Pessoal, não dá para saber. Se elas não estão com haste, elas não têm identificação, porque são as plantas do produtor de olambra. Então, tem que esperar ela florescer, para daí abrir o botão para a gente ver. Então, essa que está com haste, eu sei a cor dela, eu tenho até foto, da última floração, que é rosa pink, então, essa eu sei a cor. Então, quem tiver interesse, é só me mandar uma mensagem pelo Ates e Vendas, que eu mostro a foto dela para vocês, tá? E aí, eu coloquei essa florida aqui para explicar, pessoal, essas plantas de grande porte do produtor de olambra, ela vai ficar desse tamanho. Ela vai ficar desse tamanho. Ela vai ficar desse tamanho. É que é só tempo para se cultivar, para ela ficar grande. Mas ela tem essa característica de vanda gigante. então, por isso, que a gente até colocou no catálogo de vendas, plantas de grande porte, porque são vandas gigantes. A flor fica enorme. Olha o tamanho da flor. É uma mão. É linda. E ela dá um cacho, olha, está cheio de botão ainda abrindo. A gente tem de todas as cores, tá ok? Então, apresentei aí para vocês as vandas gigantes que bastante gente está perguntando aí como é que faz para adquirir, tá? Não consigo atender todo mundo porque não tem como enviar essas plantas. Bastante gente entra em contato querendo, mas querendo que envie. Não tem como, sabe? É muito grande. Então, somente para retirar aqui. Olha o tanto de raiz, pessoal. Isso daqui deve ter no mínimo 15 anos. para ela chegar nesse tamanho. Olha que linda. Imagine todas as floridas. Fica lindo, né? Então, quem gostou desse vídeo, curte, compartilhe aí com o seu amigo, tá? Deixe seu like se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários. Tá ok? Beijos!